E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Porque fala assim, ai, mas tem que acessibilizar a literatura, né, tem que ser pra todo mundo, tem gente que não tem dinheiro pra comprar livro. Tudo bem, é por isso que existe biblioteca, é por isso que existe o Kindle da Amazon, o sistema do Kindle, né, tem um sistema de assinatura, que é o KU, o KU. O KU. Culto. Pois é, culto, literalmente culto com K. E, assim, vira e mexe, ele tá por R$1,99 por três meses, você paga R$1,99, tem acesso a três, e aí a pessoa vem me falar que vai piratear o meu livro, que custa R$10,00 pra democratizar a literatura. Desculpa, entendeu? Tipo, não é como se o autor realmente tivesse essa puta grana, principalmente no Brasil, sabe? Então, é por isso que eu tava tendo aquele monte de minhoca na cabeça, mas eu já cheguei à conclusão de que, assim, quer comprar? Compra. Quer piratear? Tá bom, eu tenho um namorado que é advogado, entendeu? Foda-se, sabe? Ai, não tenho mais, sabe? E tem tantas obras que já são liberadas, né? Obras de domínio público, então... Própria Alice no País das Maravilhas, gente, é domínio público. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas que querem ler livros e que não tem acesso, assim, ou vai em biblioteca, que biblioteca tem até biblioteca virtual, você pode pegar e-books pra ler. Que legal! Sim, tem muitas! Isso eu não sabia! Tem muitas! Eu fui pesquisar porque eu falei, tá, eu não quero que pirateie meu trabalho, então, sei lá, vou doar um exemplar pra uma biblioteca de algum lugar. E tem muitas! Tem biblioteca da USP, da UNESP, tem várias, assim. E quando a gente fala de biblioteca... De biblioteca, as pessoas acham que a gente tá falando de livro clássico, sabe? Que é aquela chatice de português difícil. Não, tem livro de tudo quanto é coisa, sabe? E eu fui atrás disso, mas o Watchpad, que é um aplicativo grátis de leitura, você pode ler fanfic, pode ler qualquer coisa, assim. Eles têm um perfil em português, que se não me engano chama Watchpad Domínio Público... Um negócio assim, é só jogar no Google que acha, não sei exatamente o nome. Mas que eles publicam obras de domínio público, sabe? Então, assim, Alice no País das Maravilhas, Dorian Gray, todos esses livros super clássicos, mas que não são chatos de ver. Você pode ler de graça na internet, sem machucar ninguém, sem ferir o direito autoral de ninguém, então... Essa desculpa de que não tem dinheiro, gente... Você tem um acesso à internet, eu duvido que você não tenha 10 reais pra... É a mesma coisa com os nossos conteúdos também, né? Sim. Ai, por que que eu vou comprar se tem de graça na internet? Então não compra. Então vai ver o de graça. Mas também não vem pedir de graça, né? Porque realmente, você dizer que não tem dinheiro... Se você tá mandando essa mensagem de um celular, você tem dinheiro. Você tá pagando seu plano de internet, então... Um McDonald's, um lanche no McDonald's, quanto que custa? 30 reais? Pois é, pois é.